Estou de volta aqui na rua Monte Alegre em busca de resposta para a comunidade aqui do bairro Santa Helena. Olha aqui o sinal aqui dos carros. Esse aqui é o matel que a gente mostrou recentemente no programa Linha Dura Araguari. Segundo os moradores, estão usando o local aqui como motel. Esse terreno aqui já é a segunda vez que nós visitamos. E o pessoal está chateado com a relação dessa imundice aqui na cidade de Araguari. E outro detalhe, além de ter essa frequência de carros aqui durante a noite, tirando o sossego dos familiares que moram aqui por perto, algumas pessoas também estão usando o terreno para práticas ilícitas, como por exemplo, queimar pedra, fumar maconha e daí por diante. Chamei o secretário Gunei Carrijo, Secretaria de Serviços Urbanos, está aqui no local comigo. Tem resposta para quem é dono ou dona aqui. Vai ter que tomar providência, né secretário? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, boa tarde. Mais um problema na cidade de Araguari, que é o problema sério que a gente vem batendo na tecla, dos lotes vagos, né? E a gente está aqui no bairro Santa Helena, um bairro em qual a gente tem até conhecimento com as pessoas, até a empresa da gente se localiza no bairro Santa Helena. E é um problema, como se quiser, é um problema sério que a gente está enfrentando e que a gente está aqui para mostrar e para dizer para a população que a gente vai resolver o problema. De uma forma ou de outra a gente tem que resolver e da maneira mais correta possível. Então, quer dizer, a gente tem que procurar os meios legais para que a gente possa estar notificando a pessoa. Já foi tomada providência. Assim que eu soube do caso, a gente já notificou a pessoa, já pediu para notificar. E dentro de dez dias, não limpou, a gente vai tomar as devidas providências. Então, a gente já pede, de repente, a pessoa até assiste o programa, né? A gente já pede que a pessoa venha e já providencie a limpeza do terreno. Você pode ter certeza que a Serviços Urbanos e a Prefeitura de Araguari não vai deixar que fique nessa situação que está.